O que foi? O que? Mandar um recado para todos os brasileiros que vai para a Europa como nós. Vos outros. Muito bem, muito bem. Para o México. Para onde? Para o México. O filme acabou. É para o fome deus não aperta e não pela amizão. Eu vou dar uma coto pegada aqui na cara. Está passando. Bota o Coringa para você assistir. Esse é o qual? Esse é o qual? Cavaleiro das Trevas. Por que não bota o Coringa? Não. Vai, menino. O Coringa é melhor. O filme do Coringa é bom. Então assista você, feminino. Olha o Coringa. Oxi. Olha o Lázaro. Está gostando? Olha o lado de uma beldade dessa. Coisa linda aí. Bora, faz. Caraca, estou aqui. Isso aí, 5 filmes. Olha. O comandante falando. Aqui quem fala é o comandante. 7 portas. Dizem que lá fora está menos 5 graus centígrados. Eu estou viajando lá de fora e estou aqui dentro. Eu sei. A gente sai daqui. A gente sai daqui. Com 38 graus na sombra e chega lá com 14. Tem que se agarrar um no outro. Senão dá negócio. Estou encostado na parede falando comigo. Eu entendo, eu escuto. Mesmo normal, né? Você comece a chutar. Tu achar lá na foto. É do caro. Não mora nem cá. Se não for. Está bem. A gente sai daqui.